Sejam bem-vindos ao canal Supervisão Geek. Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Aqui é o Everton da Supervisão Geek e no episódio de hoje eu vou falar do segundo episódio da série The Last of Us que saiu hoje na HBO Max, domingão, 11 horas da noite. E eu vou falar o que eu achei desse episódio, beleza? Então vamos lá. Bom, então vamos falar em relação ao episódio, ele tem um pouquinho mais que 50 minutos mas com um ritmo muito bom, igual o primeiro episódio você não percebe o tempo passar ele tem uma velocidade, um ritmo constante, às vezes cai um pouquinho, fica um pouquinho mais lento só conversa, mas a história flui, eles não enrolam muito, igual o primeiro episódio. E o que a gente pode falar já é que acho que todo episódio terá uma pré-introdução em relação à pandemia, à infecção dos fungos, assim como teve no primeiro episódio é uma entrevista entre os cientistas, nesse ele mostra o início da pandemia lá na Indonésia onde os guardas convocam uma cientista para examinar um corpo aí possivelmente infectado e ela já dá logo o aval de que a cidade deve ser bombardeada porque não há cura como foi dito anteriormente no episódio anterior. Então esses 10 primeiros minutos mostram um pouquinho de como aconteceu esse início de pandemia. Se a gente fazer uma leve conexão ao game, isso mostra alguns registros que tem no game falando sobre o início da pandemia, então eu acho que esses registros devem fazer uma mini história história de introdução. Então o começo da série é isso, beleza? Já a história em si, a história principal do Joel, começa com o Joel, a Tess, analisando a Ellie, entendendo o porquê ela foi mordida e não foi infectada. Então eles acabam conversando com ela para entender o porquê ela é uma pessoa tão importante para a Marlene, enfim, qual a importância dela e ela acaba assumindo que os magalumes estão aí desenvolvendo uma vacina e ela é uma possível cura. Então há esse diálogo bem direto, bem reto, olha, é isso. E eles têm que levar elas até lá o centro da cidade para poder ir até os magalumes. Então eles acabam concordando, o Joel e a Tess acabam concordando em topar essa jornada. E basicamente a história se inicia aí no segundo episódio. Um outro ponto que a gente já pode falar em relação é o relacionamento da Ellie com o Joel, né? Ele trata ela como uma carga, né? Ele não com nenhum afeto. Então os diálogos entre eles, você pode perceber que é bem seco e bem ríspido. E isso é bem interessante, né? Porque com o tempo a gente sabe que deve desenvolver mais uma relação entre os dois. E a Ellie é uma personagem muito, muito... Uma criança, né? Uma criança que sabe onde está, mas ainda é uma criança. Então ela é uma tagarela, pergunta de tudo, curiosa. E eles meio que têm que cuidar, né? O Joel e a Ellie têm que cuidar deles. Bom, e para isso, né? Eles têm aí o desafio de cruzar a cidade, né? Os prédios caídos. E eles optam por um caminho mais fácil, né? Para fugir aí dos zumbis, né? Dos infectados. E eles acabam querendo atravessar o museu. E é uma cena que já estava mostrada no trailer, né? Em que eles tentavam atravessar e tinham infectado lá o instalador fazendo barulho. E esse episódio mostra essa cena completa. Muito legal, muito tensa, né? O silêncio e essa tensão, né? Qualquer som deixava você assustado. E realmente mostram os instaladores um pouco mais desenvolvidos, né? Com o rosto mais desfigurado. Como mostra no trailer. E você vê o visual deles. É muito bacana. É igualzinho ao game. E a luta entre eles é muito bacana. Não é nada super grandiosa, mas realmente assusta e cria uma tensão, né? Eu gostei dessa cena. E é isso. Acho que é uma cena que deve aí, nos próximos dias aí, estar na internet. Para a galera ver. Que é uma cena bem... Primeira cena de batalha, né? Entre eles. Com algum infectado. Com algum infectado. Bom, logo após, né? Essa cena, eles vão lá até o centro, né? Da cidade para encontrar os outros grupos, né? O outro grupo que estavam aguardando. E acabam se decepcionando porque eles chegando lá. Não tem ninguém vivo. Está todo mundo morto. Eles acabam suspeitando de que um dos integrantes desse grupo acabou sendo infectado. Rolou alguma briga. E todos acabaram morrendo. E aí acabou o desespero, né? O Joel falou, acabou a esperança. A gente tem que ir embora. E aí a Tessa acaba assumindo, né? Que está infectada. E ela mostra, né? O ferimento dela. E compara, né? Com o ferimento da Ellie. E acaba falando, né? Olha, Joel. Ela é realmente uma menina que pode ser uma cura. Porque ela foi mordida e está viva. E ela foi mordida há pouco tempo e já está se desenvolvendo, né? É uma personagem que no game, né? Ela tem também a sua morte. E na série é um pouquinho diferente, né? No game são pessoas que acabam matando ela. E aqui é uma horda, né? Que acaba vindo. E ela acaba ficando para poder salvar eles, né? Ela acaba explodindo todo o museu. E o Joel e a Ellie acabam escapando, né? Então o episódio encerra aí com a morte da Tessa. É uma personagem que tem um ciclo pequeno, mas um ciclo importante, né? Para o desenvolvimento desse episódio. Um outro ponto, né? Que a gente pode observar aqui. Eu acho que vai ficar no decorrer da série. É a diferença, né? No game, os poros, né? Eles acabam utilizando a máscara por muitas vezes. E na série já foi dito que não. Eles não vão ficar utilizando máscaras para respirar. Para passar em algum lugar ou outro, não é infectado. Já que o fungo era diferente, né? É como se fosse uma lesminha saindo da boca. Bem interessante, né? Bem bacana essa adaptação da infecção. Ela é um pouquinho diferente do game, mas isso não piora em nada. Eu acho que fica bem bacana essa adaptação. E é isso. Sem mais delongas. Mas não vou ficar detalhando os episódios. Eu acho que vale a pena você assistir. Ter a sua experiência. Ter a sua conclusão. E discutir com a galera. É mais do que um resuminho, né? Do que a gente... Do que eu achei desse episódio. Bacana. Claro que o primeiro episódio é mais intenso, né? Ele tem mais acontecimentos. Esse é um pouquinho mais lento. Mas isso não piorou nada a qualidade. Eu acho que a velocidade dos episódios está rápido até, né? Porque se você fazer alguma comparação à história original, eles estão seguindo um ritmo rápido. Então a expectativa é no próximo episódio saber o que vai acontecer. Se eles realmente vão atrás do Bill. Se eles vão encontrar eles. E é isso, né? Próximo domingo sai o terceiro episódio. E depois a gente vai discutir aqui. Tá legal? Então se você já assistiu, deixe seu like. Compartilhe com os amigos. Siga a gente aí nas redes sociais. Arroba Supervisão Geek. Beleza? É isso aí. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.